Educação, lazer e conhecimento. O programa Mais Cultura nas Escolas está com inscrições abertas até o dia 10 de agosto. Serão investidos 100 milhões de reais para financiar 5 mil projetos. A repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O programa Mais Cultura nas Escolas já conta com cerca de 22 mil inscrições. Quem vai dar mais informações está aqui ao meu lado, é a Ruana Nunes, do Ministério da Cultura. Diretora, o que prevê esse programa? Que tipo de atividades prevê esse programa? Então, o programa é uma parceria dos artistas, dos grupos culturais, dos espaços da cultura com as escolas públicas do programa Mais Educação, Ensino Médio Inovador, que são os programas que estão construindo a proposta de educação em tempo integral. Então, você pode realizar atividades de teatro, de cinema, de cineclubismo, com os mestres da cultura popular, para conhecer a tradição oral e a diversidade, a riqueza da nossa diversidade cultural brasileira. Enfim, artistas e professores e diretores constroem junto uma proposta de cultura para a escola, que deve durar pelo menos, no mínimo, seis meses. E que tipo de atividades? Aula de dança, aula de hip hop, espetáculos de dança, de teatro, trabalhos de tradição oral, mapeamento do patrimônio cultural e material daquela cidade, daquele território, o audiovisual, o cinema, o cineclube, enfim, todas as atividades, práticas artísticas e todas as atividades da cultura. Quem que pode se inscrever e como fazer para se inscrever? Então, as escolas recebem os projetos dos artistas, dos artes educadores, dos espaços culturais. E é o diretor da escola, então, que se inscreve no sistema do MEC, o CIMEC. Ele está muito acostumado a usar esse sistema, porque é lá que ele trabalha a questão da merenda escolar, do programa Mais Educação e Ensino Médio Inovador. Então, o diretor vai lá, manda a proposta via CIMEC. Então, nós, do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, vamos analisar e escolher os 5 mil melhores projetos. Perfeito. Diretora, obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 10 de agosto. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Cultura.